Aqui é o Botinho de Ipanema, eu vim aqui agradecer as pessoas que ajudaram, que doaram pelo Pix, que doaram algumas batas de chocolate. Aqui tem 70 kg de chocolate, tem bala pro Judas, tem um geladinho, tem uns palitinhos pra fazer. Nós vai ter que derreter tudo isso daqui, fazer forminha, colocar no saquinho, tentar fazer pelo menos 4 mil. Quem puder ajudar ainda, a gente tá aceitando doação. Por quê? Eu preciso chegar na meta de 100 kg de chocolate. Entendeu? Vou ver se até sábado eu consigo chegar. Quero fazer 5 mil pirulitinhos pra dar pra as crianças. Esse é um trabalho feito há 38 anos. E gostaria de agradecer também a todos que me ajudaram, os colaboradores, as pessoas que estão me ajudando. Isso aqui eu faço de coração, não tem política, não tem nada. Isso eu faço há 38 anos, faço criança. Meu projeto da massagem é feito pras crianças. Eu gosto que vocês me ajudem pra continuar o projeto. Porque se vocês não ajudar a continuar o projeto, eu vou ter que parar futuramente. Entendeu? Então eu quero mais uma vez agradecer a vocês que ajudaram e muito obrigado por enquanto. E quem puder ajudar mais um pouquinho, ficaria muito grato. Valtinho de Ipanema, muito obrigado. Certo? Muito obrigado e boa Páscoa pra todo mundo. Valeu!